Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e hoje eu vou responder uma tag literária aqui no canal chamada Matilda Book Tag ou Tag Matilda Bom, eu gosto muito da história de Matilda, tanto do livro quanto do filme eu tenho essas duas edições aqui em inglês e em espanhol, só não tem em português A história de Matilda sempre me marcou muito por ser uma daquelas histórias que acalma o coração, sabe? que desperta ainda mais o nosso amor e a nossa admiração pela literatura Matilda era uma criança que não era bem tratada pelos pais e ela acabou tendo a literatura, tendo os livros como refúgio e a gente acompanha isso no livro e também no filme, né? ela acaba descobrindo que tem alguns poderes enfim, é uma história muito bonita então eu descobri a tag Matilda no Instagram da Dayane Galego que é uma escritora, vou deixar o arroba dela aqui embaixo e tem algumas perguntas, alguns itens baseados em frases do filme do livro então vamos começar Bom, primeira fala Eu vou sozinha à biblioteca o primeiro livro que leu e marcou a sua vida Eu já comentei aqui, inclusive, em algum vídeo e tem post no blog falando sobre alguns livros que marcaram a minha infância, enfim mas eu não tenho mais a maioria dos livros eu tenho um que eu vou mostrar para vocês mas livros como clássicos da Disney que vinham dentro de uma caixinha que quando você abria tocava música me marcaram muito tudo por um popstar da Talita Rebouças também me marcou bastante outros livros que infelizmente eu não tenho mais eu lembro também de um livro que eu tinha eu ganhei, inclusive, de uma amiga da minha mãe que era da Barbie onde a Barbie era eu, tinha meu nome era um livro personalizado enfim, uma história personalizada da Barbie onde eu era a personagem da história então eu lembro que eu gostava muito desse livro infelizmente eu não tenho mais mas o único que eu guardei porque eu gosto muito dessa questão de guardar livros que me marcaram de certa forma então eu acabei guardando coisas que toda garota deve saber da Samantha Rudin gente, quem é da década de 90, por aí, início dos anos 2000 com certeza lembra desse livro inclusive eu nem sei qual o ano desse livro ele foi publicado pela primeira vez em 94 mas eu não li em 94, porque eu tinha dois anos ainda é, eu li bem depois mas é um livro que eu lembro que eu gostava muito hoje, com certeza, se eu for reler vou ter uma outra visão uma análise bem crítica, inclusive, sobre esse tipo de livro é tipo um manual da menina mas quando eu li pela primeira vez eu adorava é um livro que vai falar sobre cabelo vai falar sobre corpo vai falar sobre dieta enfim, coisas que hoje eu acabo criticando muito mas na época eu gostava bastante eu devo ter lido o quê? com os meus 10, 11 anos sei lá enfim, é o único que eu tenho desse período tenho também um clássico da Disney um livro grandão de clássico da Disney só que eu acabei passando para o meu primo mas é um livro também que me marcou bastante e tem dois você consegue, Bruce um livro difícil de engolir mas que você leu até o fim até o final um livro difícil de engolir não porque era ruim mas porque era bem pesado eu não tenho ele aqui mas é o Uma Duas, de Eliane Brum que vai contar o relacionamento de uma mãe, de uma filha um relacionamento bem difícil, bem conturbado muitas vezes quando eu ia lendo eu sentia muita raiva, um ranço muito grande enfim, é uma história bem pesada mas muito interessante mas realmente foi bem difícil de terminar justamente porque eu achei ela muito forte eu li até o final mas foi difícil de engolir justamente por esses pontos que eu mencionei próximo item eu sou grande e você é pequena e não há nada que possa fazer um calhamaço que está na sua lista bom, poderia citar vários aqui mas eu escolhi um que eu pretendo ler esse ano finalmente, espero que é o Crime e Castigo do Dostoyevsky um grande clássico da literatura russa se não da literatura mundial do século XIX que vai trazer a história de um assassino que busca ali sua redenção quase 600 páginas e eu pretendo muito ler ele ainda esse ano próximo item toma mais marshmallow um livro que você leu por influência bom, eu li muitos livros por influência principalmente aqui pelo booktube mas o A Sombra do Vento do Carlos Luiz Afon foi um livro que me marcou muito e por que eu li por influência? porque eu já tinha tentado ler esse livro algumas vezes mas não tinha rolado a leitura e de tanto ver comentários positivos no YouTube de pessoas que falavam desse livro muito bem que era o favorito da vida eu decidi dar mais uma chance porque é com certeza um dos meus livros favoritos próximo item vai para o sufoco um livro que lhe causou desconforto durante a leitura bom, poderia citar novamente uma, duas da Eliane Brum mas um outro livro que eu li já faz uns anos que me incomodou bastante assim, gerou desconforto foi o No Coração da Floresta da Emily Murdoch ele vai falar muito da questão do abuso do assédio sexual então é uma história bem pesada também onde a mãe ela acabava se drogando enfim, levava diversos homens para a casa dela e muitos desses homens abusavam das filhas é uma história bem pesada mas eu gostei bastante da leitura assim, me envolveu justamente por ver a superação das meninas no final Fitinha Vermelha no Cabelo aquele livro fofo que enfeita a estante eu separei um aqui mas eu acho que já dá para ver aqui também que é a minha coleção dos livros da tag experiências literárias então assim, livro fofo que eu estou vendo é questão da diagramação da capa não da história em si mas as edições da tag são muito caprichadas tanto o box quanto o livro próximo item me adota aquele livro que está há muito tempo pedindo para ser levado para a sua estante recentemente eu terminei de assistir Anne with a Me então eu tenho muita vontade de ler toda a série dos livros de Anne de Green Gables que serviram de inspiração para a construção para a criação da série então eu acho que não só um mas todos os livros da série eu queria muito ter na minha estante para poder ler próximo item eu posso fazer os objetos se moverem um personagem com poderes sobrenaturais poderia citar Harry Potter mas ficaria muito óbvio então eu decidi escolher um outro livro que também tem personagens com poderes e que tem resenha aqui no canal inclusive que é o Dissidentes Golpe de Estado do José Befa eu li esse livro no passado gostei muito é fantasia é muito diferente do que eu estou acostumada a ler mas eu sempre falo que eu gosto muito de ler livros que me tiram da minha zona de conforto e aqui a gente tem os personagens com poderes que tentam barrar aí as maldades de um ditador então é um livro bem interessante confiram a resenha para vocês saberem mais bom, essa foi a tag da Matilda espero que vocês tenham gostado lembre-se de curtir o vídeo se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau, tchau tchau